Vem, 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 vem assistir Bora, bora assistir Ah, ele não quer assistir? Liga Vem, não, bora Bora, vem embaixo daqui, sai Sai embaixo daqui, calma Sai, vai dar o celular, não chega Não, vai dar não, é mexendo É, vai dar Dá, vai dar, vem Tem que pegar um fogo meu Não, mas mexendo Ele não foi me dó Sai, não, embaixo da cama Sai, não, mole, mole, escorpião Não leva meu escorpião aqui Ai, tá do... Ai, o escorpião me mordeu Ai, não O escorpião me mordeu O escorpião me mordeu O escorpião me mordeu Ele foi para que pareça Não, 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 não é verdade Não é mentira, não é verdade É de verdade Não, não mexa, não mexa, não mexa, não Ai, não mexa, não mexa 46% de carril 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 47% de carril 47% de carril 48% 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 de carril Para a mesma faixa de clientes, aqueles clientes que consomem até 10 metros cúbicos, eles cobram 50 reais, 50 centavos. Para o estado do Alagoas, 49 reais, com reajuste implantado de 8.4 centavos. Para o estado do Alagoas, 49 reais, com reajuste implantado de 8.4 centavos.